Olá gente, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Eu me acordei disposta hoje. Já comecei lavando as roupas e os panos. Sempre é de chuva, mas não pode estar juntando demais, porque fica ruim depois para poder lavar e não ter os varal muito grande. Os varal é a conta que só dá para a roupa e os panos porco. Eu desejo um bom dia para todos, que sejam bem, que Deus ilumine essa semana, tudo de bom para vocês, que eu estou bem, graças a Deus. E é isso aí gente, começando a semana animada. É isso aí pessoal, ela arruma o pano aqui. O Patricinho está aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, se escondendo. Ele quer me mostrar não sei o que é. Vai lá olhar. Agora eu vou ali pessoal, eu vou roçar ali uma galinha das galinhas. Quando eu disse que ia roçar, eu estou roçando. Estou roçando lá. E tudo já coroa de esporte, já bateu esse pano aqui. O Benito saiu de baixo de chuva para a escola. Mas é isso aí, não pode parar não, tem que trabalhar assim mesmo, mesmo chovendo. Um abraço a todos, né? Vamos no começo de semana. E é isso aí, agora eu vou mostrar ali, brocando o mato ali do galinheiro, para ficar mais baixo lá o mato, beleza? É isso aí, vamos que vamos. É isso aí pessoal, eu comecei a ir brocar, ó. Eu abro o que aí, ó. Estou indo para lá, brocando esse capim. Como está ficando bom. Eu vou brocar esse aqui também. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou botar aqui no pezinho, ó. Mas não sei ver aí. Eu vou fazer aqui o serviço. Para você ver eu fazendo, né? Só falando o que vai fazer e não mostrando, não adianta nada. Eu vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho aqui, beleza? Eu vou botar ele aqui e eu vou brocar, para você ver. Aquelas cartas lá ainda não broquei. Tem muita chuva aí, ó. Matar o tempo. Matar a bonita, ajetar. Tá vendo? É isso aí, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu desligar aqui para botar no tripé. Aí pessoal, eu vou deixar um pouco mais longe que eu vou rodar a foice, né? Aí o modo de vocês verem, eu vou deixar um pouco mais longe aqui, beleza? O modo de vocês verem aí, aí vai ficar um pouco mais longe, eu filmando aqui. Vou deixar um pouco mais longe, que é a foice eu vou rodando. Mas não tem perigo nenhum. Deixa eu preparar aqui. Vou botar meus atavis aqui, para ir brocar. Estou de óculos em cima do pelo do mato, já que está projetado aqui na minha vista. Estou usando mais o óculos agora no serviço. Deixa eu cabrichar aqui para ficar bom. Isso. Deixei ele lá trabalhar para você ver. Beleza? Está tão bonito. Estou você poder fazer? Um tempo de sentença... ... ... Eu vou mirar aqui. Vamos lá. 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 E amanhã.